Faz 16 anos que deixei de ser prefeito de Santa Maria. Isso significa que muita gente ainda não conhece o meu jeito de administrar. Acho que essa é uma oportunidade para me conhecerem melhor. Mas eu sei que você pode estar pensando no futuro com a esperança de melhorar a vida do povo dessa cidade. É por isso que peço para você conhecer o que fiz, o que iremos fazer para que Santa Maria seja mais justa e mais feliz. É Valdeci, Farré e você. Vote 13. E aí, tudo bem? Eu me chamo de Assana Oliveira e conheço o Valdeci desde o dia em que nasci. É branca de cabelos castanhos. Por isso, acho que eu sou a pessoa indicada para ajudar quem ainda não conhece ele ou quem quer conhecer um pouco mais sobre a história dele. Para fazer isso, vou conversar com algumas pessoas que também conhecem o Valdeci e o que ele já fez por Santa Maria. Vamos lá? Sobre fundo amarelo, verde, vermelho e a frase. Conhece o Valdeci? Fotos do Valdeci em momentos da vida política. Sueli Barros, tudo bem? Conta para a gente. Tu conhece o Valdeci? Claro que eu conheço o Valdeci. Quem não lembra do Valdeci? Reinaugurando a Casa de Saúde, implantando o PA do Patronato, a Unidade de Saúde do Itararé, a Unidade de Saúde de Camobi, Serviço de Saúde Mental e tantas outras ações que mudaram a vida das pessoas da nossa cidade. Melhorou a qualidade de vida e o cuidado à saúde a partir da implantação de uma série de atividades e ações do prefeito Valdeci. Valdeci é uma amiga muito querida e uma profissional de primeira qualidade. Ela testemunhou as reabilitações que alcançamos junto com os servidores da saúde, quando estivemos à frente da prefeitura. Mas agora é preciso dar novos passos, porque algumas coisas estão estagnadas. Nós precisamos urgentemente aumentar as equipes da Estratégia da Saúde da Família, que é uma ação preventiva, com a saúde indo até a casa das pessoas. Precisamos de uma nova UPA para reforçar o atendimento de urgência e emergência. E de um CAPES 24 horas, porque tem situação da saúde mental que não pode esperar que o dia amanheça para terem atendimento. Precisamos fazer o Hospital Regional funcionar com toda a capacidade. Não dá mais para aceitar esta enrolação, porque existe solução. Tem muito para fazer e nós não temos medo de encarar o desafio. Com profissionais de valor ao nosso lado, nós vamos juntos fazer acontecer. É Valdeci, Farré e você. Vamos juntos por Santa Maria. 13 no coração pulsante.